Olá, queremos agradecer a sua audiência, estamos iniciando programação Estadania na Comunidade, sempre com os quadros importantes, valorizando sempre a participação comunitária e também trazendo informações para as lideranças e para a comunidade como um todo. Hoje no quadro Entidades, Instituições, Órgãos Públicos, nós já tivemos aqui a participação de várias personalidades públicas que vieram trazer informações acerca de secretarias e demais órgãos da Prefeitura ou mesmo do Estado. E hoje está conosco o senhor Alexandre Matias. Olá, muito obrigada por estar conosco. Salete, eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho, falar da Secretaria Municipal de Educação, das nossas ações aí ao longo do período à frente dessa importante secretaria aqui do município de Blumenau. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Hoje é a primeira participação da Secretaria Municipal de Educação aqui no nosso programa, mas já aproveitamos para dizer que espaço está aberto sim para que a gente possa trazer aí também diretores e falar de alguns dos temas que foram atuais e importantes em vários momentos aí do próximo ano. Obrigado, Salete. Realmente a gente tem algumas notícias importantes a respeito da educação, ações que nós planejamos ao longo de 2023 e que estão se concretizando agora em 2024 com o retorno do nosso ano letivo e é uma grande satisfação poder trazer essas informações aqui para todos vocês. Vamos fazer um panorama geral. Como foi o ano passado para a CEMED? Olha, ano passado foi um ano bastante importante. Logo no início do ano eu tive a oportunidade de ser nomeado então Secretário Municipal de Educação no dia 5 de janeiro com a saída da nossa querida ex-secretária Patrícia Líderes, que ficou tanto tempo à frente da Secretaria e que hoje está como secretária adjunta da Secretaria Estadual de Educação. Abrindo esse espaço, eu com muita alegria recebi um presente do prefeito Mário, da vice-prefeita Maria Regina, para poder ocupar esse espaço e desde então a gente vem trabalhando arduamente para poder concretizar tantos projetos e tantas vontades que nós tínhamos e tantas missões também que nos foram passadas tanto pelo prefeito Mário quanto pela vice Maria Regina. E sem sombra de dúvidas, o que a gente trabalhou bastante ao longo de 2023, que a gente está concretizando agora com o retorno das nossas atividades, com o retorno do ano letivo, é a entrega do material e também do uniforme para toda a nossa rede pública municipal. Uma ação muito importante, um divisor de águas para a educação do nosso município. Nós, com relação ao uniforme, tínhamos uma diferenciação, primeiro com relação às escolas. Cada escola tinha o seu uniforme, apesar da prefeitura também fornecer para as famílias com vulnerabilidades socioeconômicas, mas nós tínhamos também essa dificuldade em uma escola ter um uniforme de um jeito, outra escola ter de outro jeito, de não ser cobrado também a obrigatoriedade do uso desse uniforme. E para aquelas crianças que não tinham condição de adquirir o uniforme, a prefeitura fornecia o uniforme, mas ainda um terceiro uniforme, que tinha uma diferenciação e se conseguia identificar de que aquela criança realmente era uma criança que tinha uma dificuldade financeira. Então, para acabar com toda essa diferenciação, para acabar até mesmo com o bullying que acontecia em função e razão disso, a prefeitura, através da Secretaria da Educação, fez essa grande ação de fazer um uniforme único para toda a rede pública municipal. Então, o uniforme do Machado de Assis vai ser o mesmo do Ivo Dal Ramos, que vai ser o mesmo do Pedro I, do Pedro II, enfim, vai ser um uniforme para todas as nossas escolas, um uniforme único, independente da classe social, e isso, sem sombra de dúvidas, é um grande divisor de águas da nossa gestão à frente da Secretaria, uma solicitação do prefeito, da vice-prefeita, que se torna realidade. Da mesma forma que o material. Logo a partir da minha chegada na Secretaria, uma das coisas que me chamou a atenção, Salete, foi de que, apesar de nós sermos uma rede única, apesar do nosso currículo ser o mesmo, nós ainda tínhamos listas de materiais diferenciados para cada uma das nossas escolas. Isso me chamou a atenção, sem contar também, obviamente, a questão de a gente ter, ao longo de 2023 e outros anos também, campanhas de arrecadação de material escolar para que fosse feita a doação para os nossos estudantes. Isso chamou a atenção do prefeito, da vice-prefeita, que logo na minha chegada, eles me ordenaram que a gente pudesse fazer essa ação de entrega desse material de forma gratuita. Como eu disse, ao longo de 2023, nós nos debruçamos em cima dessas demandas, analisando muito bem a qualidade desses materiais que nós iríamos adquirir, para verificar efetivamente que não fosse um tiro no pé, mas que aquele material pudesse servir também para melhorar ainda mais a aprendizagem dos nossos estudantes. E assim nós fizemos, adquirimos o material, tanto para a educação infantil, para a educação infantil nós entregamos o material por sala de aula, então nós fizemos uma grande caixa com uma grande quantidade de materiais que dão a possibilidade dos nossos profissionais de educação usarem da imaginação e poder utilizar isso com as nossas crianças. Já para o ensino fundamental, a gente fez a aquisição por kits, por ano. Então, o primeiro ano recebeu o seu kit, o segundo ano, assim, sucessivamente, até o nono ano, cada kit com o material necessário para que o estudante desempenhe bem as suas funções ao longo do ano letivo. Então, é uma grande ação, uma grande marca aí da nossa gestão à frente da Secretaria Municipal de Educação, desonerando o orçamento das famílias. Salete, você não faz ideia da quantidade de pais e familiares que entraram em contato com a Secretaria, ainda antes de a gente fazer essa entrega, questionando se era realmente verdade. Não estavam acreditando. Não estavam acreditando. E mais do que isso, queriam saber se era verdade, porque historicamente eles guardavam o décimo terceiro para poder fazer essa aquisição de material e uniforme para o início das aulas. Então, a gente confirmou que a gente ia fazer essa ação e com isso a gente também liberou esse orçamento familiar para que pudesse ser utilizado com qualquer outra ação que a família definisse. Tranquilidade para a família e tranquilidade também para a escola, que com certeza os alunos estão chegando com o seu material, que estão sendo retirados na própria escola, provavelmente. Exatamente. Na escola, no início do ano letivo, cada estudante já ganhou o seu kit de material escolar com a agenda. Isso também facilita bastante a entrega. Inicialmente a gente pensou em fazer um evento único, onde a gente pudesse fazer uma entrega única num local, mas acabamos optando até com relação à logística, para não fazer com que as famílias se desloquem. Às vezes, uma família que mora lá no extremo sul da cidade tem que ir até um local único ou o contrário, às vezes mora no norte. Enfim, a gente já fez assim, que a gente descentralizou a entrega para cada uma das escolas. O estudante já tem que ir à escola no primeiro dia do ano letivo, assim ele já retira ali o seu material, sua agenda e já pode fazer a utilização dele ao longo do dia. Então, o ano já começou muito bem. Obrigada. Imagina. E nós vamos, então, falar o que tem previsto para este ano, quais são, tem metas, com certeza tem muitos planos, só que daí, claro que tem todo um planejamento. Exatamente, Salete. A gente está com o maior pacote de obras da história da Secretaria Municipal de Educação, mais de 150 milhões de reais de investimento na estrutura dos nossos educandários. Isso é um marco também da nossa gestão, mostrando o quanto é importante a educação para o município do Buenal, para o munícipe da nossa cidade. Essa é uma ação continuada já do nosso prefeito Mar, da vice-prefeita Maria Regina. Isso demonstra, como eu disse, a importância dessa bandeira para esse governo municipal. Mas mais do que isso, a gente ainda precisa avançar ainda mais. Como eu disse, nós temos 150 milhões em andamento, mas em função do grande tempo que nós ficamos sem investimentos significativos, talvez nós precisaríamos de mais 150 milhões para colocar toda a estrutura física dos nossos educandários em ordem. Mas enquanto a gente não consegue chegar no perfeito, vamos com o que a gente consegue fazer nesse momento, que é fazer essas obras tão importantes para o nosso município. Tem uma série de obras acontecendo, algumas já conseguimos inaugurar, outras vão ser inauguradas ao longo desse ano de 2024. Obras de construção de ginásios novos, de quadras cobertas, importantes na prática desportiva. Eu venho do esporte, tive a oportunidade de ser atleta aqui em Blumenau, na modalidade de voleibol, e sei o quanto o esporte é importante para a formação do caráter, muito mais do que aquelas crianças que vão conseguir chegar no alto rendimento, mas o esporte molda a questão do senso hierárquico, a questão do trabalho coletivo, respeito, disciplina, é maravilhoso. E a gente, na Secretaria de Educação, nada mais correto que a gente estimule isso através desses espaços adequados, cobertos, fazendo com que, independente do tempo, o estudante tenha a sua aula de educação física, que acontecia, em alguns casos, que ele não tinha essa quadra coberta, na chuva, no sol muito quente. Então, isso dá uma possibilidade e abre demais o leque da utilização desses espaços. Então, é uma alegria muito grande quando a gente entrega uma obra como essa, como, por exemplo, a gente fez ali na Escola Azuma, no Barro da Velha, onde a gente reformou a quadra antiga, construiu uma quadra nova, da mesma forma, na Escola Adelaide Stark, também uma grande construção ali de uma quadra nova. Estamos em obras lá, na Oscar I Berral, no bairro da Água Verde, na reforma da quadra antiga, uma construção de uma quadra nova, a reforma geral da escola, e construção de novas salas de aula, ampliando a nossa possibilidade de atendimento àquela comunidade. A Escola Albert Stein, que vai ser inaugurada agora no dia 15 de fevereiro. Nós temos também a entrega do CIE, que aconteceu, que é o Centro de Iniciação Esportiva, ali na Escola Paulina Wagner, que foi inaugurada dia 5 de fevereiro. Enfim, são várias ações que a gente vem fazendo, abrindo e ampliando também o nosso atendimento na educação infantil. A gente, um período atrás, tinha aí uma fila de espera de quase 6 mil crianças aguardando uma vaga nos nossos Centros de Educação Infantil, com um trabalho árduo aí, que já começou há algum tempo, nós conseguimos firmar uma parceria com as entidades privadas, comprando vaga nas instituições privadas. Hoje a nossa fila gira ainda em torno de mil crianças na fila, mas já conseguimos reduzir. A nossa expectativa é que possamos chegar o mais próximo ao zero possível essa fila de espera. E eu não tenho dúvidas que é através dessa parceria com as instituições privadas que nós vamos conseguir baixar essa fila. Isso dá uma possibilidade, uma volatilidade de onde apareça a necessidade, a gente compra essa vaga e possa atender essa família. E a nossa qualidade da educação infantil é maravilhosa, assim como do fundamental. Nós temos profissionais, Salete, aqui na Secretaria de Educação, são quase 5 mil servidores e profissionais muito valorosos, que amam o que fazem, fazem com amor. Isso é a diferença da educação da nossa cidade, sem sobra de dúvida. As pessoas que trabalham na educação direta das nossas crianças, dos nossos jovens, fazem a diferença e por isso que Blumenau é referência não só para Santa Catarina, mas também para o Brasil com relação à educação. Como eu conheço um pouquinho da CEMED, porque eu já trabalhei lá quase 3 anos, em épocas passadas, a gente sabe também que tem muitos profissionais ali dentro, que dá todo um suporte para as escolas, porque tem vários atendimentos, tem toda uma logística de atendimento. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos que trabalham lá na CEMED, algumas pessoas da minha época ainda, dizer o quão que a gente realmente valoriza, porque como eu trabalhei lá, eu vi como é o trabalho com seriedade de cada um dos profissionais lá, que muitos até estão já há anos lá. E a gente sabe que para um secretário é muito bom ter esse corpo de colaboradores, justamente para poder tocar todos os projetos que cabem dentro de uma secretaria para atender bem as escolas, para dar capacitação, informação também aos professores e a todos que compõem de alguma forma a Secretaria de Educação. Parabenizar o senhor, a gente vê aqui, tem um olhinho brilhando, saiu de vereador, está ainda vereador, mas para assumir a secretaria e já está conseguindo tantos feitos, então parabéns, sucesso aí. E a gente coloca à disposição aqui neste programa para que a gente possa estar falando de cada projeto que possa estar sendo realizado e também anunciar para a comunidade algumas informações importantes. Salete, eu que agradeço, a gente tem realmente servidores muito valorosos na Secretaria Municipal de Educação que, como eu disse, fazem muito mais do que só as suas atribuições profissionais, desempenham com amor, com empatia e isso é um diferencial maravilhoso, agradeço, ninguém consegue fazer nada sozinho e eu não tenho, obviamente, essa pretensão, a gente divide todos esses louros, essas conquistas com os nossos servidores porque é também através do trabalho deles que a gente consegue tantas ações como a gente vem desempenhando ao longo de todo esse período. Muito obrigado de coração pelo carinho, pela parceria que eu tive dos nossos servidores diretos na Secretaria, mas também de todos os nossos quase 5 mil servidores que por onde eu vou, por onde eu passo, sempre também são muito atenciosos, sempre me dão e demonstram o carinho que tem, não só comigo, mas com toda a Secretaria e isso faz sim a diferença na vida das nossas crianças, dos nossos profissionais, para que nós tenhamos através de educação uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Muito obrigada, então, mais uma vez, Alexandre Matias, vereador, secretário da SEMED, secretário do município de Blumenau, ele que veio falar um pouquinho da secretaria aqui no nosso programa e que com certeza você que está nos acompanhando terá outras oportunidades de saber ainda mais sobre a secretaria e também outros órgãos do município e também estadual. Fique conosco, não saia daí porque nós estamos finalmente da nossa programação, mas temos o próximo bloco e queremos contar com a sua audiência. Olá, estamos retornando ao programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer que você está nos acompanhando desde o início do programa e agora a gente vai ter uma programação especial aí com o quadro Comunidade em Ação. Já tivemos a oportunidade de trazer aqui o senhor João Paulo Machado, ele que é coordenador do projeto Quique Clube. Quem ainda não sabe do projeto vai saber já, já. Mas essa programação é uma continuidade da divulgação dos trabalhos que eles realizam e já iniciaram este ano. Então, senhor João Paulo, olá, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Salete. Muito obrigado. É sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado pela abertura novamente aqui para a gente. É uma satisfação enorme. E estamos em 2024 já com a fornária já acesa pegando fogo. E como é que está a garotada que já tiveram a oportunidade de vir aqui no programa também? É, nós já começamos já o movimento, né? As crianças já estão já se preparando. Em breve nós vamos começar já os ensaios de teatro. Esse ano nós vamos vir com um teatro de Páscoa bem legal, bem diferente. não vou contar muito, senão quebra tudo o charme aí. Mas a gente nós temos bastante coisa já agora para esse primeiro semestre desse ano e espero poder aumentar ainda mais para o segundo semestre as atividades e conseguir atender tudo aí que a gente espera, né? Para quem ainda não acompanhou nós vamos falar um pouquinho o que é o Projeto Cake Club. É, o Projeto Cake Club ele nasceu com essa vontade de incluir motivar e experimentar, né? São ações de prevenção e educação que a gente trabalha com as crianças nas escolas dentro dos nossos núcleos de atividades onde que elas participam não só de teatro música também várias outras coisas esse ano nós estamos aí com um time também de vôlei com futebol estamos trazendo dança também bastante coisa interessante para que as crianças tenham oportunidades de vivenciar a cultura a arte o esporte também que é necessário não é só uma educação escolar a construção cívica também tem participação dentro disso então o projeto ele abraça todas essas atividades para que as crianças possam se desenvolver melhor as suas capacidades como cidadão profissional pessoa e por aí vai que maravilha você já teve a oportunidade de vir aqui fazer uma pequena retrospectiva né? sim, sim, sim então agora hoje nós temos já uma novidade que está aí já em andamento vamos falar aí do projeto o Day Camp né? o nosso acampamento é o tão famoso acampamento ele acontece duas vezes ao ano no início e no fim e agora nós vamos né? para o Day Camp de verão que esse ano nós resolvemos trazer de volta para dentro de Blumenau né? nós já estivemos em Itapuá Joinville dentre outras cidades e esse ano nós trouxemos de novo para dentro de Blumenau vai ser lá na escola João Durval Miller dia 22, 23 e 24 de agosto inclusive as inscrições já estão abertas no nosso site né? as crianças aí inclusive nós vamos colocar na tela aí agora o post de divulgação enquanto você fala ah sim, sim, sim beleza? é vai acontecer ali na escola João Durval né? são várias atividades as crianças entram na sexta-feira saem no domingo então são várias palestras dinâmicas atividades bem interessantes para eles onde eles passam por um momento de imersão real né? o tema desse ano é acreditando no meu potencial então nós vamos falar um pouco sobre resiliência né? família né? principalmente na questão de família sempre a gente trabalha um filme como um tema então o filme desse ano fala um pouco sobre família, resiliência principalmente porque o filme fala a história de um menino que se muda dos Estados Unidos para a China ele tem que se adaptar à nova cultura à nova realidade nós vivemos numa região onde que nós temos bastante imigrantes né? não só a história de Blumenau também que traz a imigração alemã mas na nossa época agora né? nessa fase contemporânea nós temos aí imigrações também haitianas o êxodo também do Brasil né? que vem pra cá então como que essas culturas se adaptam às dificuldades os problemas que a gente passa por isso tudo e como que a gente pode enfrentar e acreditar no nosso potencial pra sobressair e trazer uma resposta favorável né? então o tema deste ano traz isso acreditando no meu potencial nós temos aí palestrantes né? como o policial subtenente de Almeida né? a gente vai passar uns videozinhos enquanto você tá falando sim esses vídeos são do acampamento do ano passado né? do day camp de primavera que encerrou foi um momento fantástico nós estivemos ali em Gaspar na escola Genor Genor Zimema foi um momento fantástico né? nós estivemos lá com mais ou menos umas 670 crianças foi profundo né? eles participam ali de atividades como meditação né? que ajuda bastante na questão de respiração ansiedade as dinâmicas que nós fazemos também nós tivemos uma dinâmica lá de perdão onde que eles aprendem ali sobre bullying sobre outras questões também que eles precisam liberar perdão trabalhar essa coisa da empatia né? desse amor ao próximo que tá em falta um pouquinho hoje nos dias de hoje né? então o day camp ele trabalha de uma forma eu falo assim se você quer saber o que acontece realmente dentro do day camp vai no day camp que você vai sair de lá transformado uma outra pessoa realmente né? é fantástico com a participação do subtenente de Almeida e com também o professor Ismael Ismael e a psicoterapeuta a Lisa Borgonha né? que ótimo ela também vai estar compondo ali temos também a Priscila né? que é a coordenadora também diretora do projeto ela desenvolve as gincanas também as gincanas são bem temáticas diferente coloca as crianças realmente pra brincar né? e tudo isso principalmente sem aparelhos eletrônicos é realmente pra brincar lá dentro se divertir né? fazer amizades a gente desenvolve também esse momento de troca onde as crianças né? de outras escolas tem aquele momento ali né? vem crianças de outros municípios então há aquela interação ali é bem bacana é bem não tem palavras pra dizer o que é o day camp só indo realmente né? e você convidou e quem pode participar então? show! crianças de 10 a 18 anos tá? precisam estar matriculadas na rede pública de ensino é... ou na escola comum né? escola particular mas precisa ter entre 10 a 18 anos não paga nada né? basta acessar lá no nosso site kickclub.org lá tem o link é... acessa lá só fazer o cadastro vamos colocar então na tela de novo repetindo www.kickclub.org né? lá na capa do site tem lá um link lá pra fazer a inscrição só fazer a inscrição não paga nada e aproveitar né? é... entra na sexta-feira sai no domingo não precisa se preocupar com nada a não ser com sua diversão e se jogar realmente pra descobrir um novo eu né? e o material que nós temos é... que você pode ir tá mostrando pra nós sobre a cartilha sim, sim né? é... isso aqui é uma novidade que nós estamos trazendo várias escolas já pediram isso pra gente né? essa é a cartilha do prevenção com diversão é uma cartilha que nós estamos trazendo pra orientar coordenadores né? você aí no seu bairro você aí na sua cidade que quer é... desenvolver atividades como nós desenvolvemos no Kiki Clube né? não sabe por onde começar o que fazer como fazer nós temos a cartilha do prevenção com diversão onde que ele traz uma abordagem bem holística né? nessa questão da prevenção ele vai falar sobre vários temas importantes né? também na questão da educação ele tá é... engajado dentro dos ODSs também então várias atividades tem o desenvolvimento ali também dos ODSs da ONU né? os objetivos desenvolvimento tem gente que de repente não sabe bem do que é é... os ODSs são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU né? que nós temos a agenda isso são 17 nós precisamos cumprir aí até 2030 agenda 2030 né? e nós atendemos aí os alguns objetivos aí principalmente em torno da saúde e do bem-estar e da educação né? que são digamos os carro-chefes da gente e dentro disso tudo nós estamos trazendo né? a... a... a cartilha da gente prevenção com diversão né? e se você se interessou se você quiser você pode entrar em contato nós estamos trabalhando com um curso tá? para coordenadores também um workshop de fantoches né? as professoras aí que queiram aprender também a construir a modelar fantoches pra trabalhar dinâmicas né? este ano passado tanto eu quanto o policial de Almeida nós estivemos em alguns seis aqui em Blumenau né? desenvolvendo algumas atividades também com os fantoches foi um momento bem bacana né? é... bem interessante e é uma forma lúdica de se chegar com a prevenção de falar sobre alguns temas algumas abordagens que dá pra você encaixar ali com a criança de forma bem interativa com eles né? e é... o material tá fantástico essa é a primeira edição que a gente tá trazendo agora quem quiser saber mais quiser conhecer o material entre contato também tem no site tem no site também né? o kikiklube.org tá tudo lá dentro lá mas é importante e aqui o nosso programa é justamente pra isso pra ajudar pra que as pessoas empresas instituições é... venham somar nesse projeto sim sim como as pessoas ou empresas podem contribuir sim inclusive agora pro day camp nós precisamos bastante ajuda né? é um evento grande ele tem um custo aí bem significativo né? temos alimentação outras coisas questões de equipamento em si então se você quiser nos ajudar a conhecer mais ali ficar por dentro tanto pode entrar ali pelo nosso site tem lá a guia lá de contatos nossos e-mails nossos contatos ou pelo nosso whatsapp né? que é o 47 seguido aí também na tela isso 4799620371 né? e tem as nossas redes sociais também que consegue fazer o contato ali com a gente arroba kikiclube né? todas as redes sociais são o mesmo endereço né? e aí assim nós estamos buscando não só parcerias para o day camp mas para o ano todo que nós temos bastante atividade aí né? a agenda do nosso projeto já está no site também né? então até o fim do ano nós temos bastante coisa aí para fazer muita atividade não lembro de todas aqui agora sim, com certeza mas tem bastante coisa legal que dá para engajar muito essa questão social nas empresas aí vamos fazer um resumo aqui do evento que já tem inscrição quando é que é esse evento? day camp? isso o day camp ele vai do dia 22 ao 24 de março 22, 23, 24 é um fim de semana sexta e sábado e domingo acontece na escola João Dorval Miller né? lá no bairro da velha né? a diretora Cátia e a Rúbia até mandar um abraço para elas vai ser o fim de semana todo começa às 6 horas as inscrições estão no nosso site basta ter entre 10 a 18 anos ali entrar lá no site fazer o cadastro lá é bem rapidinho no máximo 10 7 minutinhos faz a inscrição mas até que dia que vai o pessoal tem que ficar as inscrições vão até o dia 15 de fevereiro então tem que correr tem que correr aí porque é bem disputado são 120 vagas que nós temos só esse ano cresceu mas as vagas a gente trabalhava até 80, 90 vagas hoje nós vamos para 120 então assim vem gente de fora tem várias escolas aí que já estão já se organizando tem caravanas que vem já né? as vans que vem com os alunos então é um evento bem concorrido realmente se você tem interesse quer participar ou se você é professor quer levar os seus alunos entre em contato já faz a inscrição lá porque ela acaba rapidinho mais algumas informações considerações finais estamos esgotando o nosso tempo mas dá para ainda agradecer né? a oportunidade aqui né? de nós estarmos aqui trazendo esse trabalho que nós desenvolvemos e convidá-los a conhecer mais o nosso projeto esse ano nós temos bastante atividade bastante coisa legal todos os nossos envolvimentos são aí gratuitos para as crianças né? e fazemos isso com muito amor e carinho porque entendemos que eles são o futuro da nossa sociedade e nós precisamos cuidar das nossas crianças né? é um mandamento cristão né? a gente precisa cuidar das crianças né? então é isso que a gente faz muito obrigada mais uma vez parabéns e fica já ficam convocados para mandarem para a gente informações vídeos desse acampamento eu convido também a ir lá conhecer né? nós vamos ter várias palestras lá passar uma tarde com a gente lá inclusive no sábado da noite tem uma festinha para as crianças lá que a gente produz né? festa do cafona que vai ter esse é um momento bem descontraído para eles também convido né? para estar lá participando e os pais também que quiserem conhecer né? às vezes tem certo receio ah, eu tenho medo de deixar meu filho pode ir que a gente ama receber né? para que possa conhecer ali também o ambiente que seu filho está participando né? que é muito importante também ok parabéns e aí a toda a equipe né? a gente sabe que tem valorosas pessoas né? sim, sim, sim compondo a equipe aí que está à frente desse projeto parabéns mais uma vez seu João e estamos aqui obrigado Salete eu que agradeço né? estamos aí também precisando só chamar ok e este então foi a participação do senhor João Paulo Machado ele que é coordenador do Kik Club falou aqui no Comunidade em Ação quadro especial sobre as atividades comunitárias e você não saia daí porque você é muito especial para nós E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto